Bom, boa noite pessoal, continuando aqui a nossa oficina de redação científica do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, eu sou o Fernando Urgenta, pesquisador do laboratório, hoje eu vou fazer uma, a gente vai ter um dia que eu classifico meio como lúdico, embora a gente não esteja fazendo aquelas, uma atividade em tempo real, que é o que a gente costumava fazer, eu acho que a gente até pode pensar num formato assim pra, mais pra frente, mas eu vou, eu quero dar alguns exemplos das coisas que eu falei, né, pra coisa ficar um pouco mais palpável, tá, então hoje vai ser um dia mais light do ponto de vista conceitual, porque eu acho que as últimas, as últimas semanas foram meio pesadas, assim, eu acho que eu fiquei, peguei um pouco pesado na parte, né, teórica, né, eu pretendo, né, alternar um pouco essas, essas aulas teóricas com práticas, né, e, mas como a gente, e eu acho que a gente até pode fazer isso, né, com o material que algumas de vocês mandaram, né, a Suelen me mandou material e, deixa eu ver se ela tá aqui, a Beatriz também me mandou, mas isso aí eu preciso combinar com elas antes, né, o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer, especialmente com a Dani, né, eu não vou discutir o trabalho de vocês, Oi, é Jennifer, é, só pra te perguntar, isso, é Jennifer, é, pra te perguntar, o material que eu deveria entregar, é, seria em qualquer fase de andamento? Sim, sim, porque, é, olha só, Jennifer, como essa aqui é uma oficina meio que de treinamento, tá, a gente pode realmente discutir casos em andamento, casos reais, trabalhar, como, como vocês estão em estágios muito diferentes, tá, da, da redação, né, eu, eu acho que não dá pra a gente pegar e fazer um, é, tutorial todo mundo junto, fazendo tudo ao mesmo tempo, tá, então, o que a gente pode fazer é pegar casos específicos de cada um dos alunos e discutir em grupo pra exemplificar situações, tá, eu posso, poderia fazer isso com a lista, com o material que a Suelen e a Beatriz me mandaram, mas antes eu preciso conversar com a Dani, então, como eu não consegui fazer isso, não, eu, eu tô, eu tô esperando um pouco, né, e, e a outra coisa é fazer exemplos fictícios, né, eu pegar e fazer, olha, que é um pouco o que eu fiz pra objetivos, eu dei alguns exemplos pontuais, mas é diferente da gente fazer um paper, né, completinho, né, mas, é, eu acho que quem tiver escrevendo agora, ou quem tiver reunindo material agora e, e quiser, que eu acompanhe, a gente pode fazer isso ou durante a semana, combinar um horário, né, ou então a gente usar como exemplo durante a, essas reuniões, o que pra mim é mais factível, tá, porque eu tô reservando esse horário pra discutir isso com vocês. Tudo bem, Jennifer? Eu respondi, mais ou menos? Sim, é, porque, assim, eu tô em revisão, né, na construção da, do meu TCC, então não seria um artigo, é isso que eu tinha dúvida. É, se você quiser tirar dúvidas do teu TCC, a gente também pode fazer isso, tá, questão de estrutura, eu não vou revisar o teu texto todo, mas a gente pode tirar dúvidas pontuais, pode ser? Pode, sim. Então, tá bom, então, mas primeiro você pergunta se a Dani deixa, tá, tem que falar com a Dani antes, se fosse um, é, é, eu tô gravando as sessões, a gente tá botando no, no, no canal, entendeu, então não sei se tem dados sensíveis, se não tem, e ver também se, se são, se caso vocês, caso a Dani ache, não ache razoável, aí a gente tem que combinar outro horário, não vai ser durante essas aulas, tá? Uma estratégia é você pegar só o ponto que tá te dando dúvida e a gente tirar dúvida aqui, pode ser? Por exemplo, objetivos, ou por exemplo, sei lá, ah, eu tô aqui com um trecho da introdução, da metodologia que eu tô em dúvida, como é que eu posso colocar? se isso é uma tabela ou uma figura? Os tópicos que a gente já discutiu, né, é, lista de figuras e tabelas, aí a gente passou pra metodologia, né, a gente conversou um pouquinho sobre plágio e referências, então essas dúvidas pontuais eu acho que você pode, né, marcar no teu TCC e a gente discute aqui, né? se a Dani deixar, se a Dani deixar, que eu não faço nada sem autorização da Dani tudo bem? tá bom bom, é, então assim, eu vou continuar trabalhando com exemplos fictícios, tá? o exemplo de hoje vai ser sobre aquela discussão longa que a gente teve na semana passada, se eu não me engano ou duas semanas atrás, agora eu tô na dúvida, sobre plágio tá? eu quero mostrar pra vocês hoje o que que acontece quando a gente faz um copia e colhe tá? eu queria ter, é, eu tô correndo um risco danado aqui do negócio da merda, né, porque eu tô fazendo um negócio meio que que ao vivo, mas enfim é um risco que eu tô disposto a correr então, o que que eu vou fazer? eu vou montar pra vocês um paper falso tá? eu vou me autoplagiar, né, e fingir que esse é um paper novo e aí a gente vai ver o que que acontece quando esse paper é submetido, tá? é, bom eu não, então eu vou pegar alguns artigos lógico, eu vou copiar eu vou me autocopiar, tá? pra eu não né é, é como é que fala? pelo menos eu vou trabalhar com documentos que são da minha autoria, né então eu vou pegar alguns artigos é, deixa eu mudar aqui a tela peraí, como é que eu faço isso? é aqui, né então eu selecionei alguns artigos que são da minha autoria vocês estão vendo eles aqui? tá? sim então tem, tem três papers que são da minha autoria eu selecionei três papers sobre betoncris glucanazis porque essa são, essa é a enzima que mora no meu coração, né então aqui eu vou pegar trechos da introdução desses artigos e vou fazer de conta que eu tô fazendo a introdução de um paper novo então aqui eu vou dar ctrl c é é ruim a gente alternar telas no zoom, né? Fernanda oi é, Sueli você vai pegar direto sem fazer nenhuma operação? nenhuma alteração a gente pode tentar fazer isso sim vamos tentar fazer isso mas primeiro eu vou pegar o material bruto aqui então eu copiei aqui dois parágrafos do do primeiro artigo então vamos fazer de conta olha, eu tô eu vou escrever a introdução de um paper meu novo de betoncris glucanazis e eu tô com preguiça então eu vou copiar né é bom, o preguiça eu tô de sacanagem, né pode ser as duas coisas, né então aqui eu copiei é dois parágrafos desse primeiro artigo não, peraí vocês não tão vendo que eu não troquei de tela, né vocês viram que eu copiei no Word? vocês tão vendo a tela do Word? tá, a tela do Word tá então agora eu vou voltar pra pro Adobe agora eu vou copiar mais dois parágrafos desse aqui deixa eu ver peraí tá vou copiar esse pedacinho aqui então eu vou dar um espaço aqui pra eu saber o que que vem de cada um, tá eu copiei um pedacinho daquele paper vou voltar vou voltar vou copiar mais um pedacinho desse aqui, ó peraí que eu não tô vendo por causa da tela do Zoom aqui mais um pedaço aqui tá deixa eu copiar o parágrafo todo, né vamos fazer um minimamente, né então tá copiei dois parágrafos do segundo artigo agora eu vou copiar outros dois parágrafos daquele terceiro artigo gente, eu tô compartilhando tela, tá então se alguém tiver escrevendo alguma coisa no chat eu não enxergo alguém fez pergunta no chat? deixa eu ver aqui, peraí ah tá, só tem um sim tá bom tá bom então vamos lá falta copiar um pedaço desse aqui, vamos lá então vamos copiar mais alguma coisa sobre Béton 3-Glucanazes aqui, pronto ó, vou copiar esse parágrafo aqui, que tá bem filosófico aqui deixa eu voltar aqui pro tá e vou copiar esse pedaço aqui, ó isso aqui é uma coisa que eu queria ter feito na aula anterior, mas como eu falo pra Chuchu, não deu, né então vou fazer hoje então vamos lá, a gente tem aqui seis parágrafos, então copiados de diferentes papers então aqui falando um pouquinho da digestão de palitos celulares falando dos polissacarídeos, né, das beta-glucanas aqui fala um pouquinho, né, do modo de ação dessas enzimas das enzimas que atuam, né, sobre beta-glucanas, que são as beta-1-3-Glucanazes e aqui tá falando um pouquinho do papel né, das beta-1-3-Glucanazes da presença em diferentes insetos e do papel, né, que elas podem ter na digestão então assim a rigor né, até parece em produção de um outro paper, né aí, o que que acontece se eu chamar isso aqui então vamos lá vamos criar esse paper aqui deixa eu salvar ele aqui com outro nome então vou colocar aqui, vai Genta 2021 né deixa eu botar aqui fake, né, senão vou acabar achando confundindo com alguma coisa que eu tô fazendo de verdade, né pelo amor de Deus pronto salvei aqui o meu paper falso que eu copiei, tá aí o que que as revistas fazem elas pegam então vamos primeiro testar olha eu copiei mesmo 100% de três lugares diferentes, tá e vou fingir que isso aqui é produção de um paper novo o que as revistas fazem e os programas de pós-graduação fazem tão bem tá é graduação eu não sei se faz tá mas assim programa de pós-graduação pelo menos o que eu coordeno o que eu coordenava que agora a Dani que coordena faz isso pra todos os trabalhos tá as revistas científicas é de maior impacto também fazem isso pra todos os documentos que elas recebem tá e e eu comecei a fazer pro trabalho dos meus alunos também tá então é em função de descobertas curiosas que eu tive como coordenador de pós-graduação tá a gente passa os arquivos por detectores de plágio eu vou mostrar pra vocês um pra vocês verem como funciona tá vocês já mexeram nisso? alguém já teve essa experiência? eu já quem falou? Milena eu faço isso nos meus trabalhos da graduação ah ótimo você passa os seus próprios trabalhos de anti-plágio é isso? aham pra ter certeza que não ficou nada parecido muito bom mas alguém faz isso? ou já fez isso? ou já viu alguém fazer? tá eu vou assumir esse silêncio como um não então tá bom então depois Milena se você quiser compartilhar com a gente qual é o programa que você usa eu acho que seria muito bom assim pras pessoas terem alternativas é esse mesmo copy spider copy spider? é tá depois você compartilha a tela e mostra tá bom? porque eu não vou usar esse não ah mas eu não tô no meu computador ah tá bom tá bom eu vou ter não tem como mostrar agora ele é ele é pela internet? ou você tem que instalar alguma coisa? tem que instalar tá bom então depois você me manda o link a gente tenta fazer uma uma demonstração tá bom? ok bom eu não tô ganhando royalties tá nem jabá mas o programa que a gente usa na vigilância e controle de vetores é esse aqui é o plug é o plagium ele é bom porque ele faz screening de documentos em português também tá e isso pra gente é importante porque as acertações são em português então só que são alguns documentos que a gente já revisou na pós eu vou mostrar pra vocês um deles né depois vou mostrar agora tá aparecendo a sua tela do Word ah desculpa desculpa peraí peraí obrigado por avisar é aqui ó tá vendo agora? apareceu? sim tá aparecendo a página plug plug tá então isso aqui é um detector de plágio que é o que a gente usa na pós-graduação de vetores tá mas a lógica é a mesma pra todos eles não tem grandes diferenças o conceito que eu quero explicar aqui e ilustrar é muito simples tá então aqui a gente tem os documentos que a gente já revisou óbvio que eu não vou entrar em detalhes sobre eles né não vou entrar em detalhes sobre só um que foi produzido pelo laboratório e eu sou orientador então acho que eu posso falar um pouco sobre ele é online esse aplicativo que eu sei é online Suelen Suelen o teu áudio tá vocês estão ouvindo a Suelen? ela tá perguntando se é online é online é online eu posso mandar o link pra vocês depois ele tem um certo número de documentos que ele faz grátis por mês e as funções eu acho que as funções básicas deles são bastante razoáveis assim pra pegar as piores coisas e se você quiser fazer uma análise mais aprofundada você tem que pagar é caro né mas o porque a gente faz assim de no dia a dia eu acho que ele quebra um galho bom tá é então aqui eu vou carregar o cadê o meu paper falso e vamos ver o que que acontece tô curioso então tá aqui então percebe gente que o trabalho que a gente tem pra ver ué cadê ué ele não tinha que tá aqui em algum lugar ah tá tá bom tá aqui ó então assim prosseguir o trabalho que se tem pra verificar plágio é zero assim mínimo é tudo automatizado tá e na verdade pras revistas é é automático é então assim é um troço todo computadorizado então você submete o teu paper ele automaticamente entra numa fila dessas num programa desses tá e ou seja não tenha a menor ilusão de que vocês estão dando trabalho pra alguém sabe fazendo um recorte e coles sofisticados tá é no oi aí nessa tela tá mostrando 16% 7% 13% tem uma uma porcentagem limite como é que funciona essa análise dele ali no caso tá médio e o outro tá o mais alto sim eu vou abrir um um documento pra gente discutir isso tá não tem uma porcentagem padrão em função daquelas coisas que eu que eu falei na aula passada de que tem trechos que é são naturalmente idênticos assim e um e um dos problemas que a gente tem é nesses revisores de plágio é assim dependendo do programa você consegue filtrar isso as revistas fazem isso tá mas referências bibliográficas aparecem como coincidência nesses programas aqui o título percebe então se for por exemplo esses que aparecem mais altos aqui na minha na minha tela são porque são revisões e aí tem muita referência e aí uma boa parte do texto é né são as referências que vem no final eu vou mostrar pra vocês como é que aparece eu só tô querendo fazer um teste é como é que fala é ao vivo e a cores porque eu achei que ia ser divertido espero que não deixe a bu né se deixa a bu a gente não posta essa aula tá bom mas acho que vai dar certo assim não tem aqui ó olha que belezinha risco de plágio 100% ou mais alto né aí vamos ver o relatório então percebe gente assim se vocês copiarem pedaços de textos de outras pessoas vocês serão pegos tá e muito facilmente tá os programas eles pegam isso com muita facilidade aí vamos ver o relatório como é que é o relatório de plágio ele mostra olha que coisa é muito fácil hoje em dia é muito fácil eu acho que alguns anos atrás até podia ser uma coisa ah não olha só uma coisa que acontecia às vezes é e aconteceu comigo você começa a ler um texto aí você fala caramba isso tá parecido com alguma coisa que eu já li e aí dá um insight fala não olha só isso aqui veio de uma revisão ah isso aqui veio de um livro texto e aí você até acha né e aí mostra pra pessoa fala olha meu amigo você copiou isso aqui pô não é legal né mas isso era muito raro porque é óbvio a gente não tem essa capacidade mas hoje em dia com esses programas né e capacidade de de computação assim muito alta né esses programas eles fazem screening em todos os papers possíveis assim uma base de dados enorme né então assim só pra ficar muito claro não copiem é burrice vocês vão ser pegos tá e não copiem nem de paper em português nem de dissertação no portal CAPES vocês vão ser pegos qualquer documento que esteja na internet ele é rastreado por essas bases de dados então aqui e olha que coisa estúpida é muito batom na cueca ele mostra aqui ó olha eu copiei esse pedaço e se eu clicar ele mostra de onde que eu copiei percebe então aqui olha ele tá dando a referência exata do paper que eu copiei que é o meu paper aqui né se eu clicar aqui no dói ele vai abrir né o meu paper tcharam vocês estão vendo a tela o sim percebe então assim é muito fácil você ver que a pessoa copiou e de onde que a pessoa copiou e mesmo que seja em português tá aí vem aquela ah mas aí tem aquela pessoa né que fala ah não olha só eu vou mudar umas palavras na frase é até pior porque mostra do mesmo jeito entendeu e aí a gente vê que a pessoa tentou enganar o programa tá por exemplo aqui sem querer né tá vendo ó tá faltando uma palavra aqui no meio da frase deve ser alguma coisa algum termo grego alguma coisa que quando ou então quando eu fiz o ctrl c ctrl v pulou a linha percebe ou seja ficar trocando palavras esporádicas ao longo do texto é até pior porque o programa vai mostrar que você trocou uma palavra no meio aqui e ele vai mostrar de onde que veio percebe e vai ficar na cara que você copiou e só ficou trocando palavrinhas aqui e ali tá qual que é o limite isso varia muito respondendo a questão da suelen tá ah só só pra né ó aqui ele vai tá mostrando não aqui ele continua mostrando tá vendo ó copiei a frase inteira veio desse documento é aqui é o outro né aqui é o outro paper só pra finalizar o meu exemplo né já abriu aqui o outro paper e aqui se eu for mais pra frente eu copiei de outro né foi esse finalzinho aqui né ó ele já mostrou copiou esse pedaço todo aí olha só lembra que eu pulei um pedaço aqui ó aqui é que cortou uma palavra né mas tá vendo aqui 32 palavras omitidas percebe ele ele mostra olha ele copiou esse pedaço pulou né um parágrafo e copiou o resto depois né e se eu quiser aí ó já abriu aqui o outro paper que eu usei pra copiar então assim esse tipo de tentativa de enganar misturando texto ou então trocando palavra isso aí aparece com uma clareza enorme quando você roda um programa desses tá então não copiem não façam isso tá e uma coisa que eu posso falar por experiência própria porque uma vez aconteceu bom eu não não vou entrar em detalhes porque a minha história é meio constrangedora mas uma vez eu tive um um problema com um artigo que um colega é que tava escrevendo era uma equipe grande etc e tal e alguém botou no texto um pedaço copiado e eu não sabia e aí o paper foi recusado por causa disso porque lógico apareceu no programa que estavam copiando um parágrafo e aí eu falei caraca cara que eu não queria também criar casa eu falei não tá bom eu vou eu vou mudar esse pedaço aqui dá muito mais trabalho você pegar um texto copiado e você ir trocando as palavras pra chegar num abaixo da linha de corte do que escrever um texto novo tá e na verdade assim pensando na isso vai variar também de programa pra programa de software pra software e varia dependendo do contexto e eu vou ilustrar isso pra vocês mas assim o que se aceita mais ou menos é uma coincidência de 70% 75% 80% o pessoal já começa você já começa a falar caramba essa pessoa aqui só trocou algumas palavras mas é uma análise que às vezes é um pouco subjetiva em função do tipo de texto que você tá copiando tá e os programas mais avançados fazem isso eu vou mostrar pra vocês então assim só que é só pra mostrar com muita clareza texto copiado é muito fácil de pegar aparece com muita clareza e você consegue descobrir a fonte tá então não copiem é bem é muito melhor que vocês gastem tempo das vidas de vocês desenvolvendo a escrita né é pra que vocês consigam escrever textos originais com fluência do que ficar brigando com com essas ferramentas vocês não vão ganhar tá bom é aqui deixa eu mostrar pra vocês um relatório de plágio de uma dissertação eu vou eu vou usar uma dissertação do laboratório que já foi defendida e que portanto não teve problema é só pra mostrar e de uma aluna minha óbvio né pra não entrar em questões né mas por exemplo deixa eu achar aqui a Fabiane dissertação da Fabiane Brant ela era uma aluna do mestrado profissional defendeu uma dissertação e aqui apareceu que é um risco alto de plágio 12% de similaridade o que que aparece como como idêntico no texto dela vamos olhar aqui vai aparecer percebe que aqui estão aparecendo palavras esparsas tá se você clicar aqui ó ele vai mostrar um outro documento tá vendo e é óbvio caramba Ministério da Saúde Fundação Oswaldo Cruz Instituto Oswaldo Cruz é cabeçalho é lógico que vai ter um documento igual percebe aí vamos dar aí olha só em produção que é o texto né mesmo não aparece nada ou seja ela realmente escreveu isso aqui da cabeça dela né ótimo né aparece uma outra frase aqui um outro termo mas percebe isso aqui é um texto original embora tenha aparecido lá 16% de similaridade com outras coisas é óbvio que esse texto original tá ó aqui uma frase mas aí você vê ó isso aqui é uma definição tá e é um trecho muito curto a gente tá falando aqui de uma frase quase com 10 palavras percebe e se você for ver é uma definição entra um pouco naquela linha que eu falei olha não tem muitas maneiras muito diferentes de você definir né algumas coisas e é um trecho curto aqui também aparece um pouquinho né mas tá vendo trechos muito curto pequenininhos que vem de documentos diferentes né então sabe não é uma coisa que costuma preocupar muito não é bom aqui já aqui por exemplo nossa aqui aqui parece né um negócio né pior mas percebe é uma lista de famílias Mirtace Laurace Rotace Lameace tá dando a referência então assim não é o tipo de coisa que preocupa também né então não tem grandes problemas na introdução nem na justificativa vamos dar uma olhada na metodologia pra ver se tem algum problema aqui bom aqui eu acho que ela já entra em resultados é isso não aqui já é metodologia gente peraí deixa eu ver aqui é metodologia metodologia também tem pouquíssima coisa marcada o que mostra né que ela escreveu o mesmo o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que não vai existir nenhum documento tá vai aparecer com 0% entendeu sempre vai ter uma coisa ou outra que vai aparecer e aí a gente faz é uma análise que é um pouco subjetiva às vezes mas é olhando né no detalhe o que tá copiado o que não tá copiado né trechos pequenos definições entra um pouco naquelas discussão que a gente teve semana passada é natural aparecer uma palavra separada pelo amor de Deus isso é bobagem isso aqui é artefato né do do programa né é então a gente se preocupa se eu for se eu for tentar ser mais objetivo com frases inteiras parágrafos inteiros trechos muito longos tá e também com essa ressalva de que metodologia e às vezes definições de introdução podem ter um fórmulas que são muito comuns muito padronizadas e que não tem muito como fugir tá e os programas sempre vão mostrar né essas referências aqui com grande parte né iluminada porque lógico é uma referência bibliográfica você copia isso de outro lugar né só que ela copiou provavelmente de uma base de dados né então se a gente clicar aqui ó né tá igual a referência que tá no google scholar né ou ou nesse né nesse paper aqui isso vai acontecer com todas as referências bibliográficas então aquela porcentagem de 16% que apareceu nossa meu Deus né é em grande parte por causa dessas referências daqui bom aqui acho que já são os resultados não tem a tabela não vai ter mais nada não tá é os as revistas na verdade né como elas tem uma uma isso aqui é uma coisa que eu tô fazendo na mão né é prática quase que artesanal né mas as revistas elas fazem isso automatizado então o manuscrito que você submete já entra lá num programa desses já faz a comparação e aí você consegue dar comandos né fala olha referências você nem olha não é preocupante tá é estabelece uma porcentagem ou então um um tamanho de frase né mínimo né pra aparecer como preocupante e aí com isso você já recusa né ou aceita um um artigo né em termos de originalidade né ou ou plágio tá bom alguém ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta sobre isso não tá é Fernando é eu tenho uma dúvida tipo é meio uma coisa assim é não sei é meio absurdo que eu falar agora mas tem como a gente escrevendo o texto tipo assim totalmente na nossa cabeça é ainda assim caindo em algum tipo de plágio a gente precisava usar essa ferramenta tipo existe a ocorrência disso caramba será que a minha internet tá ruim eu tô tendo uma dificuldade enorme de ouvir vocês viu é você falou me me diz se tá correto você perguntou se existe a chance de você escrever um texto original e ele bater com alguma coisa na internet é isso sim isso mesmo tá a chance olha João a chance é mínima é muito pequena pode acontecer aquilo que eu falei quando a gente tá falando de texto como a gente lida com textos muito técnicos o que pode acontecer é que definições ou descrições de metodologia fiquem muito parecidas isso isso é o caso que eu mais que eu mais vi na minha carreira tá agora é sim textos em produção onde você apresenta um problema tema ou onde você como é que fala você apresenta resultados a discussão a chance de você escrever uma coisa original e bater com um texto é mínima é mínima dá até pra fazer a conta estatística disso é irrisória o que pode acontecer e o que acontece às vezes tem um pouco a ver com a discussão que a gente teve essa semana no seminário da Milena se eu não me engano sim foi no seminário da Milena de grupos que fazem trabalhos que são muito parecidos ao longo do tempo mudando espécie mudando o material e aí os textos acabam ficando meio repetitivos meio parecidos a pessoa acaba até se baseando meio que no artigo anterior isso não é razoável tem que tomar cuidado para não fazer isso isso não é a não ser que você esteja aproveitando metodologia definições não é razoável você ficar pegando o teu texto anterior trocar só o nome da planta e publicar outro paper falando que aquilo lá é um texto novo tudo bem? era isso? é tipo essas coisas que eu mais ou menos tenho dúvida e ainda mais na metodologia porque por mais que você mude alguma coisa é assim ficam algumas coisas muito parecidas aí eu queria saber se tipo só pegar e fazer a sua cabeça o suficiente ou sei lá ou pegar e botar ah é assim que eu fiz dar uma referência de um outro paper para poder dizer como você fez a sua técnica sim então no caso de metodologia se você fez exatamente que nem está no outro paper e não tem nenhuma razão para você descrever aquilo lá você dá referência não tem porque você escrever tudo de novo é que às vezes a gente faz pequenas alterações ou às vezes opta-se por descrever a metodologia para facilitar a vida da pessoa que está lendo para facilitar a vida da pessoa que vai usar aquele paper como fonte bibliográfica mas você não pode copiar o texto da sua referência a não ser isso a gente discutiu também se você está fazendo uma isso a gente viu eu não vou mostrar exemplos aqui porque eu não vou ter dos meus alunos mas acontece às vezes de você realmente copiar um texto de outra referência porque você quer discutir o texto que está lá entendeu você está usando aquele texto como e você deixa isso muito claro você coloca aspas bota uma caixinha em volta muda o tipo de letra muda a formatação bota num parágrafo separado assim do jeito mais visível possível tá acho que eu fiz isso em algum lugar aqui deixa eu ver se eu cadê é aqui ó eu coloquei um exemplo aqui deixa eu ver aqui coloca aspas coloca referência ou então você pode colocar sei lá tem gente que faz até assim por exemplo coloco isso aqui numa formatação muito diferente sabe pra ficar bem claro de que olha isso aqui é um texto que eu estou copiando de outro lugar tá deixa eu ver se eu acho que fácil não sei se eu vou conseguir achar aqui será não não é isso que eu quero não não eu não sei como fazer isso no 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 powerpoint mas no word você consegue colocar uma caixinha em volta do texto alguém sabe fazer isso não bom enfim uma caixinha em volta do texto eu não entendi o que que é fazer uma caixinha fazer uma caixinha vou fazer aqui formas aqui é o mais simples boa assim vai ali em contorno da forma ali em cima e bota sem preenchimento sem preenchimento é errado é preenchimento da forma sem preenchimento pronto tá eu acho que não haverá dúvidas de que isso aqui é né é e aí você coloca referência né ou alguma coisa assim né no texto né por exemplo de acordo com Camões uma pessoa que lê isso aqui vai entender que olha não foi você que escreveu o amor é dor que arde sem se ver certo alguém tem alguma dúvida de que foi Camões que escreveu isso aqui não ótimo esse é o ponto então João você até pode usar texto dos outros mas isso tem que ficar muito claro tá bom é bom gente é então esse era o exemplo que eu queria dar de plágio e aí eu quero dar uns exemplos mais divertidos eu acho que eu não vou acho que a gente não precisa botar isso aqui em outro slide porque eu só vou é uma parte lúdica e que na verdade essas discussões de autoria elas ficaram muito bagunçadas e divertidas né com o advento de inteligência artificial né programas que aprendem né e na verdade assim você não só tem programas que aprendem para o bem para detectar né como você tem programas que aprendem para o mal né que é para criar o texto eu vou mostrar alguns pra vocês que eu acho isso muito muito ilustrativo de como essas discussões às vezes são difíceis é vocês estão vendo meu navegador estão vendo aqui paper generator sim tá o paper generator foi um breakthrough foi um troço que os caras de uma faculdade de tecnologia fizeram de sacanagem então vamos criar um paper aqui vamos criar um eu vou criar um paper quem tá querendo publicar alguma coisa todo mundo né eu quero então vamos lá vamos fazer um paper eu o joão opa vamos colocar a suelen também colocar todo mundo né não sei se ainda vai dar para botar todo mundo milena eu tô eu tô eu tô botando na ordem das caixinhas que eu tô vendo tá não é nada pessoal gente quem que tá vindo depois Jennifer Jennifer Lidy você vai ficar para a próxima tá mas depois eu publico um paper com você sozinha tá não fica brava aceito então vamos lá aí aqui tem uma discussão que vale a pena vale a pena ter caso vocês entrem nesse site e leiam a história interessante que eles postaram na área de tecnologia de informação pesa muito comunicação em congresso muito 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 mais do que artigo em revista tá então eles criaram esse programa que cria um paper do nada opa o que tá acontecendo aqui ah fala sério cara não peraí será que tá que estranho isso aqui tava funcionando até cinco minutos atrás não então vamos lá poxa que chatice será que será que é poxa então vou ter que procurar pois é não mas isso aqui tava funcionando até sei lá essa semana eu não sei se alguém pra outra pessoa chatice será que não tem algum outro lugar que chatice mas explica a história então a questão é que ele cria um paper do nada entendeu é um processo muito legal quer ver e aí eles fizeram esse programa que cria um paper do nada poxa mas é tão legal quando a gente cria o nosso próprio paper cara deixa eu ver se aqui aparece alguma coisa encode your message não não é isso que eu quero não eu queria o paper generator generate ah cara isso aqui deve ser alguma ferramenta minha de segurança que tá bloqueando ele cara porque ele esse negócio está funcionando bom eu não vou conseguir fazer isso agora depois eu tento descobrir o que que aconteceu e eu mando pra vocês o nosso paper tá mas isso aqui ele cria um paper então eu vou abrir aqui um dos papers que eles criaram e é assim mesmo você bota o teu nome ele cospe um pdf tá com um título genérico um texto genérico algumas figuras tá e tem até umas referências no final tá cara e é um blá 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 que é do nada ao lugar nenhum não quer dizer nada então assim ó tentem ler comigo a metodologia a metodologia for the typical unification of access points and redundancy chiz o que que é isso aí vamos lá abstract many physicists would agree that had it not been for congestion control the evaluation of web browser might never have occurred in fact few hackers worldwide will disagree with the essential unification of voice over ip and public parade in all order to solve this riddle we confirm that SMPs can be made stochastic catchable and interposable x o que que é isso aí tudo bem que é um paper teoricamente da área de tecnologia da informação mas o fato é que cara é um troço completamente fake criado por inteligência artificial eles submeteram isso para essas conferências e ele foi aceito aqui está falando olha esse artigo foi aceito numa conferência importante etc e tal e aí eles começaram a usar isso para desmascarar aquelas coisas predatórias que a gente discutiu acho que alguns dias algumas semanas atrás revistas ou conferências que não revisam os materiais ou seja você pode publicar qualquer coisa tá inclusive tem até um caso mas tem até um caso muito curioso do eu vou tentar achar eu vou tentar achar isso deixa eu ver se eu quer ver paper paper take me out of your email list esse também é um caso clássico assim que é muito engraçado mas eu não sei se aqui ó aqui vamos ver se isso aqui aparece tinha um cara que estava de saco cheio de receber e-mail de revista predatória tá e aí ele criou este paper aqui vocês estão vendo get off your fucking mailing list tá esses dois caras aqui aí o texto é isso aqui a introdução é isso aqui mentira que isso foi aceito aí tem aqui uma figura gente acredito aí tem mentira que isso foi aceito foi mas isso aqui foi enviado então aí tem uma diferença tá temos uma diferença conceitual o paper generator ele cria um texto bizarro que não dá para entender é um troço esotérico isso aí foi para uma dessas conferências tem até uma história lá que os caras olha não estou conseguindo dar o parecer não sei o que está acontecendo aqui mas aceitaram como trabalho não avaliado isso aqui foi mandado por uma revista que ninguém olha tem umas revistas predatórias que cara mandou saiu é automático você paga lá os 200 dólares tem até uma figura aqui muito legal essa figura aqui get me off your fucking mailing list né caraca e isso aqui também foi aceito mas isso aqui foi numa revista daquelas bem esculhambadas tá que tipo né pagou publicou tá e o outro exemplo que eu quero dar para vocês que é um exemplo legal porque é em português cara eu não consigo porra que saco mano não consigo mudar diabo é esse aqui ó é o gerador de lero lero que é um exemplo em português você clica aqui ó vamos fazer um um gerador de lero lero de filosofia não não quero isso cara porra que saco mano tá aqui aqui o que diria Foucault e Obermann a gente pode até trocar a obra né mas ou vai pronto gerado pronto aqui aqui ele já criou um texto em português teoricamente filosófico e que é um bando de bobagem né então você pode usar isso aqui agora isso aqui é mais complicado porque isso aqui provavelmente um programa de plágio não pega tá o que o que vai pegar isso aqui é uma leitura é alguém ler o negócio e falar cara isso aqui é um monte de merda isso aqui não quer dizer nada tá é deixa eu ver se eu consigo gerar um aqui por exemplo é conexões entre Nietzsche e Lutzumi pronto ok temos aqui um um texto né que é eu acho que ele tá até aproveitando uns pedaços parecidos aqui percebe mas ele vai mexendo nas palavras e tal e tal e aí parece alguma coisa alguma coisa séria tá então aqui realmente precisa aqui alguém tem que ler e vai ler e vai falar cara isso aqui não quer dizer nada isso aqui não tá ligando o Lé com o Cré tá é uma assim sem acreditar uma coisa também pois é agora olha só tem um precedente histórico disso deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês que é muito legal que é um livro deixa eu ver se eu acho aqui aqui é isso aqui ó esse filósofo gente quem que tá tocando ah não tá bom peraí deixa eu vocês estão vendo aqui então esse filósofo o Adorno tá ele escreveu esse livro aqui pra fazer uma crítica a peraí gente que tanto um troço insistente pronto tá bom ele ele faz uma crítica a a dificuldade que alguns textos tem né de serem compreendidos deixa eu ver se eu vou usar mais alguma coisa daqui acho que não não peraí o que eu tô fazendo aqui gente como é que aqui tá é e aí o que ele fez ele escreveu um texto um texto ele fez basicamente o que o gerador de leiro a leiro faz tá ele escreveu um texto que não quer dizer nada uma terminologia muito rebuscada muito difícil e lançou pra pra ver o que que o pessoal ia dizer e teve críticas teve deixa eu tirar o nome desse texto que o troço tá insistente né teve resenhas teve comentários e depois ele ele falou pra comunidade que era um livro falso que não queria dizer nada que nem lê com crê e que ele só usou a terminologia pra mostrar como através né da terminologia às vezes você consegue enganar as pessoas com uma certa aparência de conteúdo tá então isso aí tem um precedente histórico muito importante né de um filósofo muito importante da escola de Frankfurt que é uma das escolas de sociologia né e filosofia mais importantes né do mundo ocidental bom deixa eu voltar aqui pra aqui pro peraí pro PowerPoint bom é então aqui então na prática o qual que é o a lição né dessa desses exemplos não copiem é assim que funciona um software antiplágio é muito fácil de pegar tá é e tomem cuidado é eu não sei eu acho que isso não vai acontecer com vocês certo e tal mas uma coisa que é bom vocês estão em diferentes fases né mas muito provavelmente daqui a pouco vocês vão chegar na fase de revisar artigos científicos né é ou revisar textos dos colegas ou ou mesmo bom vocês estão escrevendo os próprios textos também né eu acho que isso aí é uma via de duas mãos não tem nada que substitua uma leitura cuidadosa né e crítica do material que você está recebendo né em publicações sérias revistas né que são revisadas ou dissertações tccs monografias eles vão ter uma leitura cuidadosa e as pessoas vão realmente se preocupar com o significado de cada palavra que vocês estão colocando no texto né não só em função de um cuidado grande que a gente tem com a geração do conhecimento né é uma é uma das atividades né fundamentais né do mundo de hoje né geração de conhecimento científico né mas também em função desse monte de problemas tecnológicos que a tecnologia criou né textos falsos textos copiados né é às vezes eu mesmo já recebi texto que eu li falei cara isso aqui tá de sacanagem estão testando pra ver se eu tô lendo mesmo e aí eu avisei o editor da revista falei olha isso aqui tá parecendo coisa de sacanagem né é isso acontece mesmo tá a gente é testado o tempo todo tá é e o conselho que eu dou pra vocês é vai em duas é direções a primeira é sejam originais escrevam seus próprios textos tá e criem o hábito de escrever a gente vai trabalhar isso vocês vão trabalhar isso ao longo da toda a carreira acadêmica de vocês tá seja em português seja em inglês né é eu não sei se vocês vão escrever em outra língua espanhol alemão francês italiano sei lá mas o o mais comum no nosso laboratório realmente são textos em inglês e português né e o outro conselho que eu dou é além desse cuidado enorme que a que a Milena tem né de olha será que eu não tô plagiando alguém mas eu já te digo Milena a chance de você fazer isso sem querer é mínima tá respondendo a pergunta do João se você realmente eu faço mais os trabalhos em grupo pra garantir que ninguém fez olha só aí aí tudo bem no chat entendi é que eu não tô lendo o chat desculpa Milena mas aí realmente assina embaixo eu faria a mesma coisa se eu tivesse na graduação hoje faria faria também isso eu não confio muito não e tem alguns professores que cobram isso eles mesmo passam eles avisam vou passar no programa então nem tenta entendi é isso muito bom isso culturalmente é muito saudável e a outra coisa que eu que eu acho que dá pra mas assim além da questão do plágio falando da questão do sentido é depois que vocês escreveram aquilo lá é claro que tudo isso vai depender do tempo que vocês vão ter e do custo-benefício né se você tá submetendo um artigo científico pra uma revista aí putz tem que fazer isso né porque é um comprometimento muito grande você vai tá publicando um texto que vai ficar na literatura científica pro resto da sua vida e além entendeu com muita responsabilidade com muita visibilidade dependendo da revista então tem que dar um pegar ó escrevi isso aqui tenta ler ele de novo depois como se não tivesse sido você que foi que escreveu percebe como se for como se você fosse um leitor mesmo ou então se você tiver pede pra outra pessoa ler pra falar olha isso aqui faz sentido isso aqui que eu escrevi tem fluidez tem lógica percebe tem significado é interessante ou é difícil de ler é fundamental fazer esse exercício pra não ficar mandando gororoba pras revistas tá um dos piores problemas dos autores brasileiros eu já vou te passar Jennifer eu vi a sua mãozinha tá mas uma das grandes dificuldades que os autores brasileiros tem em revistas internacionais é é esse é é inglês ruim e às vezes não é nem o inglês que é ruim o texto é ruim até se fosse em português seria ruim então coloca coloque-se no lugar da pessoa que tá lendo a pessoa começou a ler cara é um troço que tá mal escrito um monte de erro de ortografia erro de sintaxe erro de concordância gente você já fica com uma impressão ruim do negócio entendeu é claro que é às vezes um um exercício importante a gente dissociar a qualidade do texto da qualidade dos resultados científicos dos dados percebe mas no frigir os ovos no final do processo aquilo lá vai virar um manuscrito vai virar um artigo então se o texto não tiver um mínimo de qualidade a tendência vai ser recusado que fala cara olha só o meu trabalho como revisor não é não é ficar dando aula de de escrita percebe avaliar a qualidade isso aqui não tem como consertar não é caso de consertar uma coisinha aqui ou outra ali tem que reescrever tudo então às vezes os papers são recusados ou acaba ficando com o viés de baixa em função da qualidade do texto Jennifer hoje hoje como você está mais tranquilo está dialogando mais poderia dar assim algumas dicas para não sei como que você desenvolve sua escrita mas assim para ajudar a criatividade ajudar a ter mais essa conexão com a escrita o que que você costuma fazer antes de sentar e escrever que não seja algo técnico tipo ler o artigo que é óbvio né a gente tem que manter a leitura mas existe assim alguma atividade que você faça lúdica não sei que te ajuda na escrita tá olha só eu vou eu vou te dar uma resposta que eu acho que vai ser meio contraditória tá tem uma diferença enorme entre um texto científico e um texto literário tá um texto e aí a gente está discutindo e eu acho que existem tipos e níveis de criatividade tá é uma coisa é a criatividade que a gente tem quando a gente gera interpretações ou gera análise de resultados ou cria hipóteses ou tem ideias pra colocar no texto isso é uma coisa outra coisa é colocar aquilo lá em palavras tá do ponto de vista de colocar eu não sei se eu boto isso num slide diferente ou não pra ter o registro bom vou estar gravando qualquer coisa depois eu boto isso no papel mas a do ponto de vista de escrita científica tá a escrita científica a escrita tá o ato de escrever tá ele não é criativo nos moldes que a gente vê por exemplo na escrita literária tá ele não é criativo ele é 100% técnico tá e o ato de escrever um paper cara é é um trabalho é uma profissão tá não é uma coisa é é claro que existe um prazer enorme ao fazer isso relacionado a eu tô falando da minha perspectiva tá Jennifer isso obviamente não é uma verdade absoluta tá mas eu acho que uma das dificuldades que existe na escrita científica isso na minha opinião é que é um prazer a posteriori tá você fica feliz depois que você tem o resultado mas o ato de escrever em si ele não é uma coisa assim super inspiradora tá é uma coisa muito técnica é uma coisa muito quebradinha tem estratégias algumas eu comentei aqui olha você o texto ele tem uma estrutura muito definida né o texto de um artigo o texto de um TCC o texto de um a dissertação a estrutura é extremamente definida tá e quando a gente e aí quando você tem uma estrutura muito definida você tem umas amarras que na verdade a minha sugestão pra quem tá começando é que use isso ao teu favor percebe usa isso pra criar pra começar a criar o teu texto e aí conforme você e a estratégia que eu uso pra escrever um texto técnico pra não ter tanta dificuldade é partir dessa estrutura trabalhar trabalhar nas partes e decompor ao máximo então assim se você tem uma e é um pouco o que a gente fez assim muito pontualmente o exemplo que eu dei da metodologia você vai ter tópicos cada tópico vai falar uma coisa e se você perceber se você tiver dificuldade em colocar aquilo por escrito e metodologia na verdade não tem muito disso porque é muito receita de bolo mas se você vai escrever alguma coisa nova que você nunca botou no papel o que eu faço é colocar em tópicos decompõe o que vai ter cada frase cada ideia percebe e aí eu escrevo cada frase percebe então assim não é um ato de como é que fala de eu não sei eu não classificaria como um ato muito criativo é uma questão mais de análise e você decompor o que você quer colocar no papel até um pacote mínimo que são aqueles tópicos aquelas ideias cada ideia corresponde a um parágrafo cada parágrafo vai ter duas ou três frases cada frase vai apresentar uma coisa e aí você escreve aquela frase você compreende? e da maneira mais sintética possível então é análise e síntese praticamente se a gente for pensar em termos de qualidade intelectual de você pensar em ter ideias não sei se eu estou sendo feliz na escolha das palavras mas assim pensando em criatividade não só textual caso a gente pensando não estou escrevendo uma coisa importante antes de eu entrar na seara da criatividade o meu conselho para vocês em termos de escrita científica é que vocês tomem muito cuidado com estereótipos e idealizações o texto científico ele é 100% técnico se você sair disso você está você vai se prejudicar não é um romance policial não é uma novela como é que fala não é um conto não são crônicas não é para ser literário não ter científico zero então por exemplo uma coisa que aconteceu comigo no começo lá na graduação talvez no mestrado alguma coisa assim é que eu achava que o meu tempo ia ficar mais atraente se eu colocasse o grande resultado no final aquela coisa do suspense e aí a pessoa ia ler e ia falar nossa olha que legal que ele descobriu isso é não façam isso tá não é um romance policial a pessoa o técnico do que está do outro lado que pegar o teu artigo para ler ele não vai descobrir a onde que você quer chegar de cara e não vai ler até o final percebe vai falar ah cara isso aqui poxa não aconteceu nada as pessoas não tem tempo e as pessoas estão sendo massacradas por uma quantidade de artigos e de literatura assustadora tá então se você não for extremamente prático objetivo e claro o teu conhecimento que você gerou não vai não vai cumprir o papel as pessoas não vão ler simplesmente assim e eu não estou falando de uma questão de marketing tem que tomar cuidado com isso que às vezes as pessoas confundem e acham que ah não olha só a gente tem que chamar muita atenção tem que ter um título charmosinho que chame atenção eu tenho um dos meus papers tem um título fashion entendeu e eu tive até outro dia uma discussão com a Mayara sobre títulos de artigos a gente chegou a conversar um pouco aqui mas assim a comunicação científica ela é muito prática muito objetiva não se confunde em nenhum momento com nenhum gênero literário tá então não é pra evitem suspense evitem adjetivos qualificações que sejam subjetivas sabe é bom e mal é bonito feio interessante não interessante é sabe isso são coisas que você acha entendeu os outros não tem porque achar isso e do ponto de vista biológico ainda por cima não tem o menor sentido uma das preocupações que a gente tem que tomar muito em biologia aí eu não sei se eu tô puxando muita sardinha pro meu lado porque eu não sei se todos vocês são biólogos mas um erro enorme que se comete ao escrever em biologia é o de como é que fala bom tem vários tá mas assim um muito grave é é o de você personificar as coisas né aquela coisa do antropocentrismo tá de você qualificar as coisas de acordo com o valor que elas tem na nossa cultura ou pra nossa espécie né no mundo natural no mundo natural existe teoricamente independente das nossas vontades então assim você qualificar uma coisa com o boa ou ruim em função dos nossos interesses não é boa prática científica tá ainda mais se você estiver misturando coisas interesses culturais filosóficos políticos econômicos aí o negócio fica pior ainda outro problema sério é você transferir conceitos ou transferir qualificações ou transferir adjetivações de uma área pra outra tá só que às vezes é muito difícil não fazer isso mas esse é um erro filosófico terrível né um erro conceitual horroroso e por isso a gente tem que se preocupar com cada palavra que a gente escreve eu vou te dar um exemplo muito básico da nossa área tá evolução né cara evolução em biologia é uma coisa que foi é um conceito que foi criado né num contexto de espécies né espécies evoluem e quando a gente fala de espécie a gente tá falando de populações né um grande número de indivíduos que sofrem um certo fenômeno né de seleção e diferenciação ao longo dos sei lá milhões de anos de uma maneira assim bastante específica então não tem sentido a rigor você falar em em evolução de proteínas tô pegando pesado tá proteína evolui né ou então evolução de sei lá então assim tô pegando pesado mas é genes entendeu é claro que a gente acabou usando o termo e acabou cunhando essa área mas tem que ter muita clareza quando a gente fala em evolução de proteínas a gente sabe exatamente do que a gente tá falando mas a palavra mudou de significado quando você mudou de contexto e isso tá muito claro mas às vezes as pessoas fazem essas esse empréstimo de termos né é você perde o sentido original você tá criando um sentido novo e isso pode causar muita confusão e às vezes causa muito erro e às vezes causa é como é que fala isso cria assim muitos problemas quando você empresta termos de outras áreas isso é uma coisa muito comum em ciência tá mas que a gente precisa ficar muito atento é só é é só pra fechar essa questão da é que essa discussão ela é muito grande é eu não quero ficar dando exemplos pessoais entendeu eu acho que mais o melhor que eu posso falar pra vocês é que a escrita científica ela é muito rigorosa ela não é subjetiva não se inspirem em textos literários não façam isso tomem muito cuidado com os adjetivos que vocês usam tá evitem a subjetividade tá e assim e aquela coisa escrever se vocês tem uma entrevista do Salman Rushdie que é um escritor britânico né com origem né muçulmana né árabe né que eu acho linda que ele fala olha as pessoas idealizam muito o trabalho de escritor e aí eu tô falando de escritor escritor de romances mesmo né e ele fala olha idealiza-se muito o trabalho de escritor o trabalho de escritor não trabalha com qualquer outro eu tenho hora que eu eu tenho hora pra entrar no escritório escrevo tantas horas por dia é paro pra almoçar depois volto é é um escritor profissional ele tem uma disciplina enorme é claro que cada um vai ter a sua maneira diferente de trabalhar tá um dos meus escritores favoritos que é um escritor uruguaio o Onete ele escreveu todos os grandes livros dele deitado na cama de pijama né em cadernos escolares né escrevendo à mão né mas era o processo dele entendeu mas sem dúvida aquilo tinha muita disciplina ele tinha a maneira dele de trabalhar eu não sei se eu falei isso nessa oficina devo ter falado no começo mas assim vocês vão ter tem duas características são fundamentais na carreira científica tá a primeira bom tem várias tá mas eu vou destacar duas aqui é pra não ficar muito longo mas a primeira é a a a criatividade a inventividade a curiosidade a capacidade de ir atrás de novos conhecimentos e de aprender coisas novas né isso aí é é é é a nossa força motriz né uma das né não é única mas é uma muito importante que a gente que a gente idealiza muito e que a gente tem que tomar cuidado porque vocês estão entrando no campo profissional da carreira científica todo mundo é assim no mundo científico no mundo acadêmico percebe a pessoa que entra na academia que se dispõe a fazer uma graduação que se dispõe a fazer mestrado e doutorado todo mundo tem isso todo mundo tem curiosidade todo mundo é inteligente todo mundo tem capacidade grande de leitura etc e tal uns mais outros menos tem pessoas que tem mais ensaios tem pessoas que tem menos ensaios e assim por enfim mas sabe agora outra coisa que as vezes não fica muito clara e que na na visão que a gente tem do do cientista quando a gente começa é a questão da disciplina é a questão da regularidade é um pouco essa questão do Salmon Rushdie né o cara percebe você vai ter uma rotina você tem que ter muita disciplina muita disciplina e isso se aplica até pro trabalho experimental percebe você aprende uma técnica você domina aquela técnica você vai ter que repetir aquilo milhares de vezes até você ter bons resultados e até você ter consistência nas suas observações se você não se acostuma com a repetição se você não tem muita disciplina muita força de vontade muita perseverança você não fecha as coisas você não termina de escrever os artigos você não se estabelece com consistência na carreira científica tá então assim é esse esse é um é um conselho que tá indo até o contrário do que você me perguntou mas eu acho fundamental falar isso pra vocês que estão começando tá o que vai determinar se vocês vão ser cientistas de sucesso além da genialidade que vocês têm que eu não tenho dúvidas em relação a isso é a disciplina é a força de vontade é você conseguir pegar e fazer aquilo lá com convicção todos os dias sem sabe é é percebe é é sem tediar né às vezes você até pode achar tedioso mas fala cara isso aqui é meu trabalho eu tenho que fazer eu tenho que por exemplo um artigo científico não é uma coisa que você vai escrever nunca em um dia não é uma coisa que você vai escrever em uma semana é uma coisa que vai te levar algumas semanas de trabalho às vezes até alguns meses ou seja claramente é uma tarefa que vai exigir de você paradas e recomeços e quanto mais regularidade quanto mais é é é como é que fala quanto mais familiaridade você tiver nesse nesse ato de olha continuar uma tarefa repetitiva ou que você está lá trabalhando naquilo lá na mesma questão retomando a mesma questão retomando o mesmo trabalho mais sucesso você vai ter na sua carreira tá é a questão da criatividade na ciência é uma discussão muito grande para a gente ter aqui tá é e cada um tem o seu o seu caminho eu sem dúvida escrevo melhor penso melhor se eu tiver muito sossego para fazer isso tenho que ter um ambiente tranquilo tem muito a ver com como é que eu estou né é sei lá fisicamente mentalmente se eu estou cansado se eu estou descansado se eu estou estressado se eu estou tranquilo isso aí me afeta demais mas isso eu acho que isso é muito pessoal né e agora é caminhos criativos como é que eu faço isso eu acho que isso aí a gente tem que deixar para discutir em outro momento porque é uma discussão muito interessante e que a gente pode ter é com exemplos tudo bem Jennifer tudo bem desculpa me alonguei para xuxu e não respondi exatamente o que você queria né desculpa não eu entendi eu entendi é um banho de água fria mas é um banho bom né que a gente já entende que vai ter tédio sim acho que tem que ter essa disciplina eu juro que é para o seu bem eu quero ver todos vocês professores de universidades internacionais ganhando o primeiro Nobel acredite poxa sair para fora do Brasil já ficaria muito feliz acho que nem eu sonhei tanto para mim não mas eu todos meus alunos acho que eu nunca sonhei tudo bem não eu quero todo mundo seguindo bom enfim eu sempre penso Suelen você queria perguntar alguma coisa? você levantou a mão e abaixou eu acho foi sem querer ou não foi querendo então eu queria saber como é que a gente por exemplo eu não não sou tão boa para escrever em inglês mas consigo ler as coisas tranquilamente como que a gente para iniciar a escrita de um artigo para a gente que não tem tanta não sei a palavra familiaridade com a escrita em inglês fluência né isso você sugere que a gente inicie mesmo pelo português ou isso pode embaralhar nossa mente na hora depois de passar para o inglês confundir as informações cara isso é um problema seríssimo é assim eu já vou ser muito franco se você quer ter uma carreira científica sólida você tem que ter um inglês bom tá tem que ter um inglês bom esse negócio de ter sabe se alguém falar para você qualquer coisa diferente disso a pessoa assim você tem que ter um inglês bom você tem que falar um inglês que seja minimamente aceitável tá também tem que tomar cuidado com o exagero tá eu acho que às vezes rola um exagero tá você fica não porque o inglês tem que ser impecável e não sei o que e aí quando você vai trabalhar lá fora você vai trabalhar com chinês indiano russo sabe francês todo mundo falando um inglês horroroso né e as pessoas acabam se entendendo entendeu o Zé Marcos Ribeiro que é um que é um grande cientista brasileiro ele tem uma frase ótima que ele fala que olha a linguagem da ciência é o inglês ruim né é e eu tenho até dúvidas quando eu morei na Inglaterra eu tinha até dúvidas porque eles mesmos tem problemas com isso entendeu na linguagem falada na linguagem escrita muito menos tá e isso isso é uma diferença tá quando você vai escrever aí é outra história né e a gente tem isso aqui no Brasil também uma coisa é o português que a gente fala né tem tantas variantes que às vezes você nem entende que o corpo tá falando porque a pessoa vem de outro lugar no Brasil ou o jeito que a pessoa fala etc e tal e as gírias a linguagem falada ela é muito mais né aberta né só que você tem que tomar cuidado lógico né quando você vai participar num congresso você tem uma reunião uma colaboração o inglês que você vai usar não é qualquer inglês mas as pessoas são muito mais tranquilas e abertas em relação a sotaques etc e tal e brasileiro tem um sotaque muito claro muito característico é o Brazilian accent você percebe que a pessoa é brasileira assim a pessoa fala oi e você já sabe que é brasileiro né em inglês lógico né bom português também né mas enfim agora a questão da linguagem escrita aí realmente é aquela coisa o as pessoas são muito mais rigorosas como é que você vai atingir um inglês de qualidade aí tem diferentes estratégias você escrever em português e traduzir para o inglês facilita você colocar as coisas no papel se você tem um inglês ruim tá mas pode gerar gera problemas de estilo de escrita tá a estrutura das frases em inglês é diferente os tempos verbais que são mais usados quando você vai falar em inglês não são os mesmos do português então se você faz isso fica um troço assim pode até não ficar muito ruim mas bom não vai ficar tá agora a gente tem que ser prático tem que ser pragmático também a gente vai esperar você sei lá às vezes o embora eu recomende que você faça um esforço para estudar inglês e para melhorar o teu inglês a gente vai esperar o teu inglês ficar perfeito para você publicar o teu primeiro paper do meu estado pelo amor de Deus sabe então assim a gente tem que trabalhar essas coisas então às vezes o caminho é esse escrever em português traduzir para o inglês e aí alguém vai ter que revisar esse inglês vai ter que melhorar pode contratar um serviço profissional tem muita gente que faz isso tá é não é não é não é baratíssimo mas também não é proibitivo às vezes vale a pena você pagar alguém um serviço profissional que às vezes até as próprias revistas oferecem para arrumar o teu inglês tá é é comum isso ser feito informalmente tá é é ter algum colega que seja inglês ou que seja americano né é o que eles chamam de native speaker né que pode ler o teu texto se a gente der algumas dicas fazer alguma revisão enfim eu acho que o caminho é esse tá Suelen acho que nessa altura do campeonato a gente tem que ser prático então assim se você vai tá escrevendo teu paper vai escrever teu paper é pra passar pra Dani se for mais fácil pra você escrever em português e traduzir no Google pra depois revisar é o que eu faria tá é o que eu faço pros meus alunos fazerem tá dá um trabalho do cão pra eu revisar percebe mas o aluno precisa botar o negócio no papel eu não vou fazer isso pra ele percebe e o ideal a longo prazo é que você realmente trabalhe a qualidade da tua escrita em inglês agora eu vou te dizer cuidado com os estereótipos e cuidado com esses níveis de exigência tá eu já tive papers escritos com colegas ingleses assim e eles escreveram o mesmo paper escreveram comigo não é aquela coisa ah o cara o cara revisou e aí vem o negócio da revista olha esse inglês tá ruim precisa de um native speaker tem que ser lido e corrigido por um native speaker e os autores e tem autores que são ingleses então eu traço que você fala meu pera lá né resolvendo pegar pra né e vou te falar a pior revisão de inglês que eu já tive na minha vida assim do cara pegar e mandar corrigir e o cara revisar vírgula não foi o inglês que fez foi um alemão ou seja o cara não era native speaker mas o cara foi chatíssimo com os tempos verbais chatíssimo com as construções e assim me deu um trabalho do cão eu fiquei um tempão arrumando aquele texto mas enfim acho que é isso melhor seu inglês de verdade não faça isso escrevendo artigo científico se o teu inglês não tá bom cara faz um inglês sei lá a parte vê se a CAPS tem alguma opção pós-graduação tem cursos ou então a gente procura alguma alternativa estuda inglês de verdade se você quer seguir carreira acadêmica tá agora por outro lado você também não vai esperar isso acontecer pra publicar os seus papers então hoje eu sugiro que você escreva em português traduza no Google mesmo ou peça pra alguém traduzir faz no Google acho que é mais fácil usa o tradutor do Google e aí alguém arruma o inglês pra você pode ser a Dani ou eu não sei se for um paper que eu tô como com o autor eu posso fazer isso também enfim e o ideal é passar isso pra alguém revisar profissionalmente ou informalmente tá bom? tá bom tem algum tipo de curso específico pra porque no caso eu já sou formada por exemplo no inglês já fiz curso já dei até monitoria só que na hora de escrever principalmente artigo científico como tem algumas palavras técnicas eu tenho um pouco de dificuldade aí eu não sei se tem alguma coisa mais específica pra pra essa parte eu acho que é a escrita científica não é uma escrita normal percebe você não tá quando você faz a escola de inglês mesmo que você tenha um nível avançado sei lá da cultura inglesa os caras não vão te treinar pra escrever paper eles vão te treinar pra escrever os textos mais comuns mais corriqueiros carta texto descritivo redação etc e tal entendeu? então assim a escrita científica ela realmente demanda treinamento especificidade você é lógico que a qualidade do inglês que você vai usar em termos de de qualidade de utilização de tempos verbais de ortografia sabe de construções né de sentenças é a mesma né percebe é é a qualidade do inglês que você tem da escola de inglês que você fez agora o tipo de escrita aí é é muito característico você vai ter que treinar isso realmente na prática e alguns dos conceitos eu já dei hoje seja objetivo não fica sentimentalizando teu texto é um percebe não use adjetivos que não se sustentem com bases factuais percebe é eu acho que a gente pode falar mais sobre estilos de texto científico em outras sessões dessas porque senão vai ficar muito cumprida essa aula e eu já tô cansado e a gente já tá com quase duas horas tudo bem Milena? tá bom bom gente eu vou parando por aqui e na semana que vem a gente espero que vocês tenham se divertido com com os exemplos tá e semana que vem a gente retoma a discussão das revisões aqui com essa história das buscas bibliográficas e né e dos critérios que a gente usa aqui pra fazer o recorte pra escrever pra começar a escrever uma revisão tá bom? deixa eu parar aqui o ah peraí 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 gente eu sou go Tchau.